Música Direto aqui da Love It Gente, a gente não precisa dizer que se ama, né André? Claro, muito Gente, hoje nós vamos mostrar pra vocês Produtos pra área de churrasqueiro Afinal, quando o tempo tá melhorando A gente começa a pensar na área de churrasco da praia Casa da praia Quando tá frio, a gente pensa aqui em Porto Alegre Mas área de churrasco tem que ter, não é? Hoje em dia, a maioria dos apartamentos Ou tem na varanda, não é? Ou tem condomínios Tem que ter E aqui a Loft, gente, tem peças maravilhosas Pra área de churrasqueira Acho que a gente pode começar aqui, não é? Podemos começar por esse quadro luxuoso Que eu achei incrível Olha que lindo Então, aqui ainda tem até um kitzinho pra churrasco Ai, que legal Vem o avental, vem a faca e o gato Olha que bacana isso aqui, legal até pra dar de presente É, muito legal Daí se a gente quer fazer um galeto, a gente pendura isso aqui Com certeza Olha que maravilha Então tem muita coisa bacana Não tem muita coisa Porque tem bastante tomar uma cerveja e depois guardar as tampinhas Olha que legal, ó, gente Pra guardar as tampinhas de momentos especiais Especiais E aqui tem, ó, desde a petisqueira, não é? A tabuinha, super charmosa Porque tudo aqui na Loft é charmoso Ó, essa aqui tem um kit de dois Pra usar também na área de churrasco O que mais, André? Vamos lá Temos aqui também uma vaquinha cofre, olha Por que as visitas não podem depositar Mas essa aqui, não é? Fazer uma dimensão Uma cédula O que que tu acha? Maravilhoso Maravilhoso, não é? E além de tudo é divertido Não, divertido Olha aqui, ó, gente Quadrinhos mil Olha essa maleta aqui Pra churrasco De facas, não é? De talheres Toda completinha Tudo pra limpeza Olha o churrasqueiro que não ia mais isso aqui, André Olha que maravilha isso A espátula Tem até o saleiro e o pimenteiro É um kit completo E numa maleta linda O que mais temos aqui? E temos essas peças de estanho Luxuosas também pro petisco Uma área bem sofisticada da praia Uma pedra linda, ó Ó, uma caixinha divertida Que a gente pode botar um baralho Isso vai todo mundo de nós A noite Maravilhoso, com certeza E se divertir E se divertir E como vocês podem ver A gente tem muita coisa legal Pra botar nessas áreas de churrasco Olha que legal aquele... Que dinheiro Dá até pra iluminar aquilo lá Dá, e pra te guardar as tampinhas Também de... Ai que legal Cervejinhas artesanais que tu ganha de amigos Tu vai fazer um quadro Tu preenche Ó, então tem muitos quadros assim Voltados pra isso Relacionados a isso Não é? E a gente vai finalizar a matéria André Mostrando as louças Porque aqui na Loft também tem louças E qual é o super presente Elas estão em promoção, não é André? Estão Com 30% de desconto 30% de desconto E olhem que lindas, gente Então aqui na Loft Além, claro, de todos aqueles objetos Super bacanas pra dar aquela bosta na casa, não é? Com certeza Tem louças também, né? Tem melhor, né? Essa loja aqui é tudo de bom E ainda por cima tem ele Maravilhoso Tomando conta É isso aí Nós vamos ter que criar vários clones Tem hoje Com certeza Vamos E o seu também Queremos você aqui na Loft Então, ó Pensa naquele churrasquinho maravilhoso E a casa linda pra fazer o churrasco Semana que vem tem mais